Trem do Desejo Trem do Desejo Veio amanhã e eu parti Mas quando cheguei aqui Os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Trem do Desejo Penetrou na noite escura Foi abrindo sem censura O ventre da morena terra O orvalho vale a flor Que nasce desse prazer Nesse lampejo de dor Meu canto é só pra dizer Que tudo isso é por ti Eu vi, virei estrela Uma jangada à deriva Céu aberto Leva os corações despertos A sonhar por terras livres Veio amanhã e eu parti Mas como cheguei aqui Os astros podem contar No dia em que me perdi Foi que aprendi a brilhar Eu vi, virei estrela Eu vi, trem do Desejo Eu vi, trem do Desejo Eu vi, trem do Desejo Eu vi, trem do Desejo